E aí família Palmeiras, tudo bem com vocês? Tô aqui pra tratar mais uma vez de um assunto bem chato. Sei que muitos não gostam desse tipo de tema, mas eu acho extremamente importante porque se não defendermos o Abel Ferreira, quem vai defender? Principalmente temos uma diretoria que não pensa dessa forma e jamais vai estar à frente pra tentar defender. Flávio Prado dessa vez foi longe demais. A gente percebe que é pessoal a coisa. E tá ficando chato já, cara. Um cara que tem a oportunidade de comentar sobre tática, técnica do próprio Abel Ferreira, quer criticar, critica dentro de campo, critica algumas posturas, mas não da forma como tá se tornando uma coisa bem pessoal. O pilhado ontem até tentou defender o Abel Ferreira, mas de uma forma onde o Flávio Prado queria ter razão de qualquer forma. Agora porque a pessoa não é do Brasil, ela não pode criticar o Brasil. Agora porque a pessoa não é do Brasil, ela não pode fazer determinada coisa. Cara, que absurdo, cara. Pra mim é um absurdo tudo que tá acontecendo. E ninguém toma providência. É exatamente por isso que eu tenho, eu me sinto na obrigação de fazer esse tipo de vídeo, porque ninguém toma providência. Isso cabe processo. E a diretoria do Palmeiras não tá nem aí pra isso. O que parece realmente que eles estão preocupados só com a finança do Palmeiras e essa finança que a gente nem sabe pra onde vai, né? E quem é? Porque a transparência realmente não vem à tona pro torcedor palmeirense. Mas falando do caso Flávio Prado versus Abel Ferreira, porque pra mim, cara, já tá se tornando realmente um caso de polícia. E as pessoas têm que ir atrás. O próprio Abel Ferreira também, a gente tem que bater aqui, mas o Abel Ferreira tem que ir a fundo também, porque isso não tá legal, cara. Não tá legal mesmo. Se tornou uma briga pessoal do Flávio Prado com o Abel Ferreira. O que parece que o Abel Ferreira tá um pouco se lixando pra tudo isso daí, né? Mas eu me sinto na obrigação, cara, porque é uma... Eu, por ser brasileiro, não vejo problema nenhum. Já critiquei Portugal, já critiquei Alemanha, já critiquei... Cara, a gente critica. Qual o problema? Porque o cara tá aqui e até mesmo porque ele tá prestando um serviço pro Brasil. Não vejo problema nenhum. Flávio Prado, você tá chato já, cara. Para com isso. Tá bem chatão. Vê o vídeo aí, se liga aí. Depois eu quero que vocês comentem, por favor. Que ele que respeite. Se ele não tiver respeito, que vai embora. Somar aqui. Ninguém precisa dele aqui. Ele que vai embora. O Palmeiras precisa. Se não precisasse, ele não pagava mais de 2 milhões por mês pra ele. Se ele for embora, o Palmeiras acaba. O Palmeiras não existia. Tá bom, mas ninguém precisa dele. O Palmeiras precisa. Se ele for embora, acaba ele. Acaba. Tá. Vem cá. Se o Palmeiras não precisasse dele, ele não pagava 2 milhões por mês pra ele. É. Não precisa. Então não fala que ninguém precisa dele aqui. Não, não. Mas, ué, o país não precisa dele pra nada. O país, o Brasil precisa dele pra quê? O futebol, o Brasil precisa dele pra quê? Ele vai deixar o quê, delegado? Se você for pensar assim, país nenhum precisa de ninguém pra nada. Ninguém, ninguém muda o país. Então, cada um que cuide da sua terra. Então não venha pra cá. Fica lá. Tá ruim? Fica lá. Vai lá pra terra dele, velho. Não tá legal o Brasil? Não gosta? Vai embora. Cai fora daqui. É porque ele é obrigado a achar o Brasil maravilhoso. Não, mas ele... É o trabalho dele. É o trabalho dele. Não é falar mal do lugar que tá lhe dando comida e respeito que ele não tem na terra dele. Que lugar que tá dando comida pra ele? Você já tá indo pra um papo surreal. Ele tá trabalhando, ele tá trabalhando, ele ganha o salário dele, ele compra o que quiser. Isso aí, tá? Ué, não é o Brasil que tá botando a comida no prato dele. Tá, ele tá trabalhando aqui. O Abel Ferreira já tinha uma vida antes. Lá, 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 ele é um nada. E aqui é que ele ganhou respeitabilidade e só aqui também. Lá ele é um nada. Lá ninguém sabe quem ele é. Não é. E quando foi convocado pra seleção, ainda foi por um brasileiro. Tem mais isso também. Jogadorzinho desse tamanho, que ainda teve a colher de chá do Felipão de convocar pra seleção. Tem mais isso também. Mais essa. Você, como se você se contradiz, jogadorzinho desse tamanho. Se o cara foi convocado pra uma seleção, ele não é desse tamanho. Eu não vou citar nomes de jogadorzinho que foi convocado pra seleção brasileira, porque...